Um dia gostoso, pode ser na praia, no campo, um dia agradável, com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, aquele solzinho das 9 da manhã começa a bater pela janela, esse dia promete, e a temperatura a partir de agora começa a subir cada vez mais, e vai subindo, 22, 23, 24 graus agora, 25, começa a sentir, o calor tomando conta do seu corpo e começa a se abanar, é muito quente, o suor começa a escorrer pela sua testa, pela sua nuca, e vai se abanando, é muito quente, é um calor insuportável, 30 graus agora, é muito quente, muito quente, você começa a sentir, as suas mãos suando, a sua testa suando, o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca, 40 graus agora, é como se você estivesse no deserto e vai se abanando, só isso que te alivia, isso, é como se aquele monte de mosca, porque calor atrai mosca, chega na sua frente, espanta a mosca, espanta, é muita mosca passando na sua frente, espanta, espanta, abana o coleguinha do lado para ajudar, abana, isso, só isso, vai, e aí claro, aquele ventinho gostoso, vindo lá do sul, começa a bater, e vai aliviando cada vez mais, e você começa a sentir, que alívio, temperatura começa a cair a partir de agora, 30, 20, 19 graus agora, aquela chuvinha gelada começa a cair, começa a fazer frio, começa a tremer de frio, começa a sentir o frio chegando, ai, no seu osso, aquele frio que dói o osso, é muito frio, um frio insuportável, começa a tremer, é muito frio, menos 2 graus agora, aquela chuva gelada começa a cair, isso, esqueceu, esquece como coloca a blusa, não lembra mais, é muito, muito frio, menos 5 graus, aquela ventania gelada batendo, ai, só o amiguinho do lado que te esquenta, ai, abraço coleguinha, ajuda, ajuda, coleguinha te ajuda a se esquentar, abraço coleguinha do lado, isso, é muito frio, é um frio insuportável, 3, 2, 1, olhos abertos, Oi, e a temperatura volta completamente ao normal, vocês sentem muito, vocês são amigos, familiares? Voltam ao normal, olhos abertos, legal, só troca de lugar com ele aqui, olhos abertos, Obrigado.